O espírito mais evoluído, não pense você que não tem dificuldade. Um engano. Será que Bezerra de Menezes não tem dificuldade? Ou vocês acham que é fácil administrar as Américas? As dificuldades são grandes, porém, a confiança é maior. A certeza de que, se for confiado a este, a responsabilidade, é porque capaz ele é. Quando você tem certeza que é capaz, todos os recursos são colocados na sua mão. Mas quando você está inseguro, não podemos colocar uma ferramenta que possa te machucar.